Vou, vou, vou passar Em Saquarema eu vou pra Marulã Vendo as cretina tudo vim jogando E de janeiro é o meu lugar Vem de fim de semana Para as cretina quebra e chanaeta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão quebra Passei da ponte Piei em saco a vim de Hollywood Trouxe bucanas e lança perfume Mulher normanda vim piquei Ai, fudi E se nadar A tropa busca as melhores de longe Ela se amarra no pique do homem E me chama de rei do fode, fode Vai tomar Toma 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 Tom Toma, toma Toma, toma Vou passar Em Saquara é meu, vou pra Marulã Vem das cretina tudo vim jogando Rio de Janeiro é o meu lugar Vem de fim de semana Vá das cretina que é bruxana Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão quebrante Passei da ponte Piei em saco a vim de Hollywood Trouxe bucanas e lança perfume Mulher normanda vim piquei Ai fudir E se nadar A tropa busca melhores de longe Ela se amarra no pique do homem E me chama de rei do Ford, Ford Vai tomar Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma